Fala Maromba, tudo beleza com você meu brother Maromba? Vou te dar uma sugestão aqui de pré-treino bom e barato. Já gravei o unboxing desses dois pré-treinos aqui em promoção no site Sem Day Supplements. Não foi uma nem duas, foram várias pessoas que me perguntaram aqui no canal e também lá no Instagram. Inclusive segue a gente lá no Instagram, importa.maromba. Onde e como aproveitar, como fazer para conseguir pagar apenas 50 dólares nesses dois pré-treinos já com frete. Então a primeira coisa que eu vou fazer agora é te mostrar o que você vai fazer. Você vai adicionar duas unidades do pré-treino Piscotic Black, que é a minha sugestão de pré-treino bom e barato para este momento. Adicione duas unidades, já deixo a dica aí de você colocar exatamente como eu fiz. Um sabor de Watermelon, Melancia e outro sabor de Fruit Pound. Vai lá no carrinho, coloca o cor de desconto Maromba, coloca o cor de desconto também na promoção Piscotic Black, Psycho Black. E aí você escolhe o frete. Frete ou Sky Postal ou DHL. Nesse caso aqui eu pedi pelo frete DHL, se eu não me engano. Mas Sky Postal também não está muito mais caro não. Não, foi Sky Postal. Mas o DHL não está, ou melhor, Sky Postal não está muito mais caro não. Pode selecionar a opção de frete que você escolher. Vai ficar ou 50 ou 54 dólares. Sky Postal vai ficar 54, o DHL vai ficar 50 dólares. Está aí, pronto. Pré-treino bom e barato por 50 dólares. Meu brother Maromba, quanto é 50 dólares hoje, considerando que o dólar voltou a cair? Vamos dar uma olhada lá já no final. Está aí, 300 reais. Você vai pagar 150 reais em cada unidade, em cada pré-treino. 150 reais um pré-treino importado. Piscotic Insane Labs, muito barato. Absurdamente barato. Espero que quando você fizer a compra desses dois pré-treinos, o dólar esteja ainda mais barato. Você pague mais barato ainda, abaixo de 300 reais, saindo mais em conta para você. Independente da cotação do dólar, você pagar 50 dólares em dois pré-treinos, você vai ter um total de 70 doses. 70 doses de pré-treino por 50 dólares já com frete. Cara, eu pesquisei. Pode ter até algum pré-treino mais barato. Só que com essa qualidade, um pré-treino psicótico super famoso pela sua qualidade, justamente por ser um pré-treino bom. Por 50 dólares, abaixo de 50 dólares já com frete, você não vai encontrar. Como eu falei, você pode até encontrar uma qualidade inferior. Só que esse aqui, para mim, na minha opinião, é o melhor custo-benefício hoje de pré-treino. Então, se você procura um pré-treino, manda ver. Não se preocupe que esse psicótico black não tem tantas substâncias estimulantes assim. Eu vou fazer um review completo dele no domingo. Agora eu vou gravar no domingo. 10 anos de canal, nunca gravei treinando, nunca fiz um vídeo na academia. E aí eu vou tomar o pré-treino e vou treinar aqui na academia do prédio mesmo. Vou gravar e fazer um relato no momento do treino mesmo, para você acompanhar a evolução do pump durante o treino. 90% do pump por conta do pré-treino. Então, fique ligado no canal, que aí eu vou trazer este relato interessante treinando. Manda ver na sua compra do pré-treino. Aproveita a queda do dólar e compre e importe o que você quiser. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.